Olá pessoal, o Hacker Insano aqui mais uma vez para ensinar vocês uma videoaula aí muito legal, muito interessante que é quebra-cabeça, ok? Então vamos lá começar, vamos abrir nosso Photoshop aqui, eu já tenho a imagem aqui, essa moça nem sei o nome dela, eu peguei na net aí para mostrar para vocês, tá? Então vamos começar, ó, importante aí dizer para vocês que vocês vão precisar do plugin com o nome de Avebrose Puzzlet, ok? Se vocês não encontrar na net aí, depois eu vou deixar o link para vocês baixarem aí com serial, número tudo para funcionar direitinho aí, ok? Então vamos lá gente, você tem na imagem de vocês, vocês vão em filtro, tá? Avebrose Puzzlet, tá? A primeira imagem que vai aparecer aqui, então é aqui, aqui você vai decidir que tipo de peça você vai querer para o seu quebra-cabeça, ok? Então para decidir isso aqui, vocês vejam em presentes aqui, presentes manejo, aqui você seleciona o tipo, eu costumo usar muito esse 6 aqui, o Classic 6, vocês fiquem à vontade aí para escolher o que vocês querem, tá? Tem vários modelos aqui, ó, pode dar uma olhada aí, tá? Mas eu sempre uso esse aqui, vocês fiquem à vontade, tá? Escolhendo aí o a gosto de vocês, é drone, tá? E aqui nós vamos selecionar aqui então colunas, tá? Linhas e colunas aqui, tá? Eu sempre deixo aqui 10 linhas e 8 colunas, mas vocês fiquem à vontade aí para colocar a quantidade que vocês querem, ok? Selecionando isso aí, vocês podem dar o cut, pronto, ele veio para cá, veio para a nossa imagem aqui, então, para a gente fazer alguns ajustes e dar um zoom aqui, e vamos fazer alguns ajustes aí para não ficar tão acentuado assim as pecinhas, né? Vem em ajuste e vem em bíblia. aqui vocês vão acertar, aqui a sombra, tá vendo? A sombra do jeito que vocês acharem melhor, tá? Muita sombra, pouca sombra, eu vou tirar a bolsa de vocês, tá? E aqui, bv-size e o tamanho, tá? E o dev-fire aqui, que eu geralmente ponho sempre o bv-size 5 e o dev-fire até aqui, com 3, tá? Vocês vão fazendo teste aí, ficando do jeito que vocês querem. Bom, selecionando isso aí, vocês dão ok, tá? Vai ficar assim. Agora, gente, o importante, não apliquem na imagem ainda, tá? Então, vamos fazer o seguinte, se vocês aplicar, ele vai fixar as pecinhas lá na foto e vocês não vão poder fazer o trabalho que eu vou mostrar aqui agora, que é o interessante é mexer com as peças. Então, vamos diminuir aqui o zoom e vamos selecionar aqui a imagem toda, tá? Após selecionar a imagem aqui, gente, aí vocês vêm e-mail e vamos dar aqui, save and select pieces as PSD, tá? Vocês clicam aqui, tá? Então, ele vai, vocês vão salvar em algum local lá que vocês queiram, tá? Ok? Então, eu vou salvar aqui, eu já tenho um teste desse aqui, eu vou salvar aqui, desse aqui mesmo, tá? Aquele já existe, mas pronto, depois que eu salvei isso aí, tá? Ok? Pode fechar, tá? Já fechando isso aí, então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir aquele que nós salvamos lá. Então, essa imagem nós não vamos precisar mais, né? Eu vou abrir lá o teste que nós, que nós salvamos, ok? Vamos procurar lá, tá? Vamos salvar lá, né? O teste tá aqui, ó, olha lá, tá? Salvo lá, agora vocês vão ver que interessante abrir isso aqui, tá? Então, vamos lá aqui, tá? Não vamos precisar mais dessa, dessa foto, vamos deixar pra lá, e olha aqui. Então, vocês vêem que interessante aqui, cada pecinha dessa aqui, tá vendo? É uma camada que tá aqui, ó. Então, nós utilizamos aqui 79 pecinhas aqui, ok? Então, elas são todas, são todas, ó lá, podendo vocês trabalhar nelas todas, tá vendo? Então, o próximo passo agora, gente, ó, tá? Nós vamos precisar de um lugar pra mexer nela. Então, nós vamos lá, tá? Em imagem, na tamanho da tela de pintura, e aqui, gente, coloca em pixels, e nós vamos dobrar a largura dela, tá? Aqui tá em 500, falou o caminho, ó, e vamos, se não se elege aqui relativo, tá? Se tiver clicado aqui, vocês tirem, e... Clique nessa setinha aqui, pra dizer o quê? Que ele vai expandir pro seu direito, ok? E dá ok. Pronto. Aí, nós temos aqui, essa partezinha aqui, já. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Vamos começar a mexer, tirar umas pecinhas, arrastar, lá pra cá. A gente vai dar aqui, ó, um enter aqui, e tal. E vamos arrastar umas pecinhas pra cá. Uma pecinha, duas, aqui, uma da mãozinha dela, só pra ficar um bom. Aí, vocês deixem a gosto de vocês aí, como vocês querem que fique o quebra-cabeça de vocês, né? Pode tirar uma daqui também, aqui, ó. Pode pegar uma pecinha aqui do quebra-cabeça até lá, aqui de trás mesmo, atrás pra cá, né? Fica doce de vocês, só pra dar um... Pode pegar um pedacinho aqui do quebra-cabeça até lá, um outro pedacinho aqui, tá? Aí fica aqui atrás de vocês. E o interessante também é vocês dê uma viradinha nas... Nelas aqui, ó, pra ficar um... Fica um efeito mais bonitinho, né? É importante aí, cada pecinha que vocês mexer aqui, vocês dê uma viradinha aí... Paciência... Ok. Tá vendo? Então, frigorre. Então, vocês podem mexer à vontade aí na pecinha de vocês aí, que vai ficar uma coisa muito bonita, muito legal aí, tá? Vamos dar um acabamentozinho agora aí. Então, pra não ficar esse fundo aqui, falso aqui, Vamos pôr um fundo aí, meio de qualquer jeito, tá? E depois vocês façam aí, da maneira que vocês acharem melhor, ok? A gente pode tirar um pouquinho isso aqui também, se vocês quiserem ficar muito aqui com o pedido. Vamos tirar um pouquinho aqui, tá? Então, a gente vai lá de novo, né? Na imagem, tamanho da cara de pintura, e como nós tínhamos colocado... E eu... Vamos colocar aqui... 800. Vamos ver se ele diminui um pouquinho mais aqui. Ah, não esqueçam de clicar aqui, tá? Tá? Ele vai dizer aqui, tá? Você dá a continuar. Pronto. Aí, ficou melhorzinho agora, né? Isso. Agora, vamos colocar um fundo aqui. Tá isso aqui. Um fundo aqui. Eu já tenho uma imagem de fundo aqui, mas vocês podem procurar o fundo que vocês quiserem aí e tal, tá ok? Vamos copiar isso aí pra lá. Vamos destravar aqui a tecla dando dois cliques aqui. Tá? Então, nós vamos passar... Pra cá. Um pouco. Vamos testar pra cá. Vai ser teste aqui pra cá. Procurar só. Então, nós vamos passar o nosso coração pra lá. Pra área de teste aqui. Ok? Então, veja bem. Vamos ver. Vamos cobrir tudo. Certo? Nós vamos, então, fazer o quê? Pegar essa camada. E colocar abaixo de todas as layers aí. Tá? Vamos pular abaixo de todas as layers. Pronto. Vamos lá. Ficou abaixo de todas as layers aí. Então, nós temos já um fundo bem legalzinho, não é verdade? O que nós vamos fazer agora com todas essas camadas aqui. Nós vamos selecionar todas elas. Tá? Segura o shift. Seleciona tudo. E dá o control E. Control E. Ele vai juntar tudo. Então, nós podemos aí dar uma dimensionada nela aqui um pouquinho. Segura o shift. Né? Vamos dimensionar um pouquinho aqui a imagem. Pode ficar melhorzinho. Vamos dar uma centralizada aqui assim. Só pra dar um efeito melhorzinho, né gente? Pra ficar bonitinho. Né? Aplica. Tá? Pra dar um efeito mais ficar bonitinho. E vou colocar um adicionar umas letras aqui também. Bem parecido com a areia. Eu coloquei o nome de Sony aqui, mas nem sei o nome dessa moça não, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho esses nomes aqui. Essas. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos levar uma por uma pra lá. Tá bom? Vamos pegar aqui o S. S aqui um pouquinho aqui. O S aqui. E a gente vai ratar lá o S lá. E trazer o S pra cá. Mas vamos botar aqui. Tá bom? E vamos lá pegar o O. Arrastar o O pra lá. Ó. Opa. Cuidado. Tem que tomar cuidado. Arrastar o O pra lá. Deixar o O ali. Mais novo. Mas vocês podem fugir de outra maneira aí também, se vocês quiserem, tá? Vocês quiserem o critério de vocês aí. O que é uma cópia que faz, né? Quando a gente transfere pra lá, é uma cópia que faz, né? E o A. Finalmente o A aqui. Tá bom? Aí vocês podem virar pra lá um pouquinho. Pode virar o S um pouquinho pra cá. Pra dar um... Né? Vamos dizer que... Segurar aqui. Arrasta um pouquinho pra ficar um... Mais cizinho maior. E aí, gente. É isso aí, ó. Tá? Então aí ficou aí um quebra-cabeça aí bonitinho aí. Um efeito bastante interessante. Bonito aqui. Né? Então é isso aí. Cada um depois usa um pouco da imaginação aí. Legal. Ok, gente? Então... Depois eu vou postar o link aí pra vocês... Pra vocês baixarem aí o filtro aí. Que é o... O Avibrosa Kill Puzzle. Tá? Pra tá fazendo aí o quebra-cabeça aí de vocês aí. E é isso. Mais essa videoaula aí. Raquel Insano pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa, faça um e-mail aí. E a gente pode ajudar da melhor maneira possível aí. Falou, gente? Um abraço aí. Até a próxima videoaula aí. Tchau.